Oi, oi pessoal, como vocês estão? Tudo bem? E olha só onde o Boo foi parar, lá no Catar, juntamente com o mascote da Copa do Mundo 2022. Bom, o desenho de hoje tá bem legal, vai ser bem simples e bem rápido e eu acredito que vocês vão gostar bastante. Bom, então sem demora, vamos começar a colorir. Bom, eu estarei colorindo primeiramente o mascote. Eu começo usando a canetinha na cor vermelha pra pintar alguns detalhes que tem nele, logo em seguida eu uso a canetinha preta. Também estarei usando a cor bege pra pintar o olhinho dele e também a cor vermelho escuro. E aí, pessoal, o que vocês acharam do mascote da Copa do Mundo 2022? Eu achei ele muito fofo, gostei bastante. Se vocês também gostaram, desce aqui embaixo e deixa o like de vocês, tá bom? Agora estarei colorindo a boa que está na mão do Blue. Eu começo usando a cor azul, amarelo e verde e em seguida a cor preta. Bom, e vocês viram que o Blue está todo estiloso? Bom, eu começo pintando os óculos dele utilizando a canetinha na cor preta e a cor cinza. E as próximas cores serão o vermelho escuro, o vermelho claro e o rosa. E em seguida já começo pintando o corpinho dele que eu estarei usando a cor azul. Bom, pessoal, e já estamos chegando no final do desenho de hoje. E aí, vocês gostaram? Bom, se vocês gostaram, desce aqui embaixo e deixa o like de vocês, tá bom? Agora eu vou deixando vocês com o resultado e aguardo vocês no próximo vídeo. Beijo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus